Oi, eu sou o Felipe e imagina o seguinte cenário. Que tal comer um pedacinho de carne humana? Eu falei sobre isso no vídeo anterior, você deve ter visto. E se não viu, eu recomendo. Essa é a conclusão da nossa trilogia. No primeiro vídeo, eu falei sobre a diferença entre dor e sofrimento. E como essas duas coisas interferem na forma que a gente faz as nossas escolhas. No segundo vídeo, eu falei sobre o porco que queria ser comido. E como o consentimento é algo bastante estranho. Nesse vídeo, eu vou te fazer uma proposta irrecusável. Nesse nosso jantar, nós não vamos comer a porca que eu citei anteriormente. Mas carne humana mesmo. O indivíduo é o Dagoberto, o meu vizinho. Pode perguntar a ele. Ele sequer tá amarrado ou algo do tipo. Ele só tá deitado em cima da mesa, esperando a gente começar a comer. Você vai sentar aqui comigo e se deliciar com essa carne sangue. Não vai? Ah, não vai? É que tem um problema. Nesse exato momento, tem uma equipe minha com a pessoa que você mais ama. Pode ser sua mãe, seu pai, seus filhos, marido ou esposa. Não importa. A pessoa que você mais ama será torturada até a morte se você não participar do meu jantar. Você comeria? E mais importante, você acha que eu deveria ser punido pelo que eu fiz? Ainda que no final das contas, eu não enfiei nada na sua boca? Mas claro, esse não é o único problema da noite. Você deve estar preocupado com a pessoa que você ama, mas eu aposto que tem outra pergunta perturbando a sua mente. Eu sei que você deve estar perguntando por que alguém aceitaria isso. Bom, é muito simples e não tem nada a ver com manipulação genética dessa vez. Eu não usei violência contra ninguém nesse caso. Acontece que o Dagoberto não tem onde cair morto. Ele foi privado de tudo. Alimentação, moradia, entretenimento. Tudo o que um ser humano precisa de mais básico, o Dagoberto não tem. Então, eu fiz essa proposta. Eu te sustento em tudo. Não vai ter um prato de comida que você exija que eu não te ofereça imediatamente. E em troca, você se deita na minha mesa para que eu e meus amigos participemos desse jantar delicioso. Um pedacinho por vez. O Dagoberto é um ser humano adulto que consentiu em participar disso. E eu não forcei ninguém. Não fiz nenhum tipo de coerção. O será que fiz? Você e o Dagoberto, de forma estranhamente paradoxal, foram forçados a consentir. Será que dá para dizer que essa frase faz algum sentido? Será que o consentimento pode ser fabricado? No vídeo anterior, nós falamos sobre o pouco que queria ser comido e sobre como o consentimento, até mesmo para uma atrocidade como o canibalismo, pode ser fabricado de forma mecânica. No vídeo de hoje, eu quero aprofundar mais e falar sobre o aspecto mais abstrato dessa ideia. Manipulação genética ou ameaça é uma intervenção física. Independentemente da sua opinião, é fácil verificar se alguém criou aquele consentimento. E talvez seja isso o que torne a resposta para aquele dilema mais fácil. Então, vamos conversar um pouco sobre quando a fabricação desse consentimento acontece na frente dos seus olhos. E você não vê. O título desse vídeo é inspirado no livro de Noam Chonsky e Eduard Herrmann, publicado em 1988, mas não se limita às ideias dele. Na obra, encontramos uma discussão sobre o papel da mídia na confecção das nossas escolhas. Rádio, TV, jornal e agora a nossa querida internet sempre funcionaram como instrumento de manipulação. Isso não é papo de teoria da conspiração, não. O que o Don Chonsky vai dizer em seu livro é que a mídia ocidental tem um modelo de propaganda na qual ela passa a informação através de alguns filtros para transformar propaganda em verdade, fazendo com que você aceite as decisões dos grupos dominantes baseado em realidades fabricadas. Isso é feito em cinco passos simples. Primeiro, você coloca dinheiro na grande mídia. Você garante que não haja sustentação de jornalismo sem o seu dinheiro. Quem paga pelo alto-falante, escuta a música que quer. Segundo, uma vez que você limitou o acesso à informação, você se apropria da autoridade que aquela mídia tem para repassar as suas ideias. É aqui que a propaganda entra. Terceiro, quanto mais você enriquece a suposta credibilidade da mídia que você financiou, você deslegitima aquelas que não estão com você. A verdade agora precisa ter o seu selo de garantia. Quarto, reforço positivo para quem apoia, reforço negativo para quem discorda. Qualquer mídia que se oponha agora será alvo da horta. Agora você tem uma porção de soldados xingando quem reproduz notícias que contrariem os seus mestres. E quinto, enfim, você empurra suas ideias criando um inimigo em comum. E em nome da derrota desse inimigo, vale tudo. Aquela mídia que não está com a gente só está reproduzindo essas mentiras sobre nós porque está do lado deles. Tira a coleira e grita, vai cachorrinho, pega. Na versão original, ele vai tratar da propaganda anticomunista durante a Guerra Fria. Mas em reedições, ele substitui pela Guerra ao Terror nos Estados Unidos dos anos 2000. Para parar os malditos muçulmanos, eu vou ter que cercear todas as suas liberdades. Essas ideias do Chomsky podem ser encontradas no seu dia a dia. Ou você acha que é por acaso que alguns são chamados de traficante, enquanto outros são chamados de universitário que vendia drogas. É na sutileza que a mídia transforma propaganda em verdade. O problema é que esses cinco filtros podem se tornar um jogo de empurra. Talvez seja apenas coincidência que, enquanto me ouvia falar deles, você pensou Minha nossa, as pessoas que estão do outro lado do espectro político que eu estou, com certeza são vítimas disso. A mídia é de esquerda, disse o jovem de direita. A mídia é de direita, disse o jovem de esquerda. Ai, que delícia, disse a mídia. Quem você ama e quem você odeia, provavelmente vem do material que você consome. São as notícias que nós lemos que criam esse retrato do mundo exterior. Se a gente recebe inúmeros estímulos através da mídia, aquelas meia dúzia de notícias se tornam uma verdade absoluta. E se você controla essa fonte de informação pra fora da caverna, pouco importa o que as pessoas pensam. Porque o consentimento delas depende de uma avaliação de fatores que você controla. E a manutenção de poder não costuma ter lado político. Assim como pouco importam os valores morais do Dagoberto ou os seus valores morais. A diferença é que nesses exemplos que eu dei no início, a interferência é direta e facilmente reconhecível. No seu caso, a violência física. No caso do Dagoberto, adicione a violência psicológica. Mas se a interferência for a conta gotas e indireta, é possível que você esteja comendo carne humana amanhã e achando normal. Ou pior, cedendo a sua carne como sacrifício humano pra político. O que definitivamente é algo bem bizarro de se imaginar. Estar preso numa realidade onde você não pode confiar nem em si mesmo. Imagina consentir e descobrir que você foi forçado por você mesmo a fazer algo. Será que você quer comer essa comida? Você quer usar essa roupa? Você quer ouvir essa música? Será que eu quero odiar e amar essa ideia? Ou será que houve uma pressão midiática pra tornar esses objetos de desejo e repúdio como a chave pra que você seja aceito socialmente? A necessidade de pertencimento não é uma escolha. Tá cravado embaixo da nossa pele. Nós somos animais sociais. A sua identidade é um joguinho de Lego. E não tem como enxergar em tempo real a mão que está montando. Nas teorias morais, os filósofos costumam levar três coisas em consideração pra conseguir entender se um consentimento é válido ou não. Racionalidade, entendimento e liberdade. Liberdade pra escolher uma entre um grupo de opções viáveis, já que a limitação seria uma forma de interferência. Entendimento, porque a pessoa precisa ter a habilidade de dimensionar as consequências da sua escolha. E racionalidade pra conseguir criar uma imagem mental das escolhas viáveis pra poder fazer o seu próprio julgamento moral. Sem essas três características, fica impossível atestar se o consentimento pode ser entendido como tal. O problema é que, ainda assim, consentimento não torna algo imediatamente moral ou imoral. Alguns filósofos vão defender que o consumo de carne humana, por exemplo, não tem a sua moralidade atrelada ao consentimento. Se as duas pessoas concordarem, ainda pode ser imoral. Porque agente e sujeito moral nem sempre são indivíduos, mas grupos. E a sociedade pode adotar uma teoria moral, mesmo que involuntariamente. Então, surge a questão. O quanto de interferência nesses três pilares pode haver pra gente validar o consentimento como real? É agora que vamos entrar numa polêmica de verdade. E olha só, atenção extrema agora, porque isso é apenas uma provocação filosófica. Eu quero trazer alguns cenários pra gente refletir como algumas regras que nós temos na cabeça são bem mais complexas do que parecem. Isso não é uma defesa de A ou B, tampouco uma negação dos mesmos. A gente pode comparar dois cenários que, infelizmente, são extremamente comuns no mundo todo pra refletir sobre consentimento. Cenário A. Uma mulher bebe demais, entra no seu carro e dirige embriagada. Ela atropela uma pessoa. A gente pode dizer que ela foi responsável por aquela morte, certo? Cenário B. Uma menina bebe demais. Um cara vê que ela tá fora de si, se aproveita disso e acaba fazendo sexo com ela. Completamente embriagada, ela apenas permite. Qualquer pessoa sensata vai entender que isso foi um e-mail último. O álcool afetou a habilidade dela de fazer escolhas. A pergunta aqui é, por que em um caso a pessoa embriagada é responsabilizada pelo seu comportamento, enquanto no outro, não? Eu sei que isso é um tema extremamente polêmico, e eu não sou inocente de achar que todas as pessoas vão responder a esse dilema de forma racional e educada. Mas por via das dúvidas, eu vou deixar o aviso aqui pra você pensar bem antes de comentar sobre isso. O mínimo é seguir as regras do próprio YouTube. Mas perceba como esses dois exemplos que eu dei servem pra gente verificar que a moralidade das ações tem mais a ver com os sujeitos morais do que com os agentes. O consentimento deixa de ser o fator determinante. No cenário A, o agente moral performou uma ação. No cenário B, é um sujeito moral que recebeu a ação. Ou seja, apesar de ter o julgamento moral prejudicado, foi só no caso da menina bêbada na festa que a linha de consentimento foi atravessada. No exemplo lá do início com o Dagoberto, a minha ação fez com que ele passasse de agente moral pra sujeito. E é por isso que o seu consentimento tá prejudicado. Se o consentimento dele foi fabricado, então não é válido. O problema é que se a gente seguir essa definição, ela começa a se esticar pra boa parte das nossas ações. Porque você não vai ver um empresário oferecendo dinheiro pra comer a sua carne. O que você vai encontrar, às vezes, é um latifundiário colocando populações de roça em situação análoga à escravidão. E no meio dessa tragédia, vai ter um idiota pra levantar a voz e dizer Então, se essas eram as únicas opções, o consentimento do indivíduo estava comprometido. Simples. Se você parar pra verificar a atividade cerebral durante uma ação e tentar ir voltando até o momento que deu início a toda aquela reação em cadeia, você nunca vai chegar lá. Porque as suas escolhas são frutos da sua identidade e a sua identidade é a soma do meio. Não existe eu sem nós. Se o grupo decide que o seu valor tá numa roupa de marca, num tênis, num bem material, então você vai lá e rouba outra pessoa pra ser incluído no grupo. E a gente faz o quê? Te dá dois tapinhas nas costas e manda pra casa porque, coitadinho de você que se tornou um sujeito moral em relação à pressão social. Ou então o quê? Finge que você é só mais um indivíduo completamente hábil pra tomar as suas decisões e te deseja todo o mal que você seja morto e torturado e blá blá blá. Ambas as reações não geram bons resultados. Pois é, se você esperava que eu encerrasse essa série de vídeos com uma resposta, eu preferia encerrar com uma pergunta. Por que consentimos? Adoramos perguntar por que fazemos o que fazemos, mas você já parou pra pensar por que permite que façam o que fazem com você? Esse vídeo, e obviamente nenhum da trilogia completa, tem como pretensão encerrar ou até mesmo parecer uma grande referência nos estudos de ética e teorias morais. O que eu quero é acender essa fagulha pra, no mínimo, desligar o nosso comportamento automático que assume a moral como algo extremamente óbvio e negociável. A responsabilidade moral não é uma folha branca com pontinhos pretos. É um quadro do Picasso. Feio, difícil de entender, mas necessário. No final das contas, se você não for um sociopata, claro, todo mundo tá querendo o bem coletivo. Porque, independentemente de onde você esteja no espectro político, você sabe muito bem que o resultado disso costuma ser o bem individual. A gente vai discordar é na definição dos dois. E se a gente não se abre pra discutir essas definições, a gente nunca sai do lugar. E foi isso. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Esses vídeos mais filosóficos sempre geram discussões muito interessantes que rendem por dias. Eu espero vocês aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.